Duas sedes da Cade foram encerradas nos distritos de Vanduz e Guro, na província de Manica, supostamente pelas autoridades comunitárias locais e os casos já estão na Procuradoria. A coligação Aliança Democrática Cade e Manica veio ao público esta terça-feira manifestar o desagrado por terem visto duas sedes distritais, as de Vanduz e Guro, encerradas alegadamente pelas autoridades comunitárias locais num cenário que consideram de intimidação e perseguição. Nós estamos a sofrer perseguição. A primeira perseguição foi no distrito de Vanduz e nós temos uma sede, uma sede que é uma casa alugada. Então, depois de termos pago a casa de aluguer, o líder do bairro, líder do bairro, chegou na hora em que ninguém do nosso partido estava, colocou o seu cadeado, fechou. Temos o segundo caso no distrito de Guro. O caso do distrito de Guro, também alugamos uma casa, a casa sem problema com os donos, se pagou. Então, o nosso jovem estava na sede, chegaram quatro membros do partido Frelimo. O secretário do bairro, o líder do bairro, secretário da equilíbrio, mais um alguém aí. O delegado provincial da Academia Manica, Bartolomeu Filipe, disse que os dois casos já sejam em seus trâmites legais nas respectivas procuradorias distritais. Então, neste momento, nós falamos para o advogado, o nosso advogado, já fez um documento, já foi submetido o documento na procuradoria. Neste momento, o processo está em andamento. Aí está. Peço para que subscreva-te no canal e, por favor, partilhe o vídeo com amigos e familiares, deixe o seu like e, por que não, também o seu comentário. Obrigado por ter feito isso. Até lá. Tchau.